Música Gente, a gente acabou de... Eu e o marido acabou de arrastar o armário, o guarda-roupa aqui do nosso quarto Porque ele vai ter que lixar aquela parede ali E aí, a hora que a gente estava empurrando o guarda-roupa, olha o que aconteceu Bem na minha parte, caiu tudo a minha roupa Ele simplesmente desmontou tudo Então aí agora o marido vai tirar as portas e vai terminar de quebrar, olha pra isso Vai terminar de quebrar porque esse guarda-roupa é muito antigo Tem mais de 10 anos ele aqui nessa casa Então olhando por fora parece que estava perfeito o estado Mas a hora que a gente foi empurrar Olha o que aconteceu, desmontou Então agora a gente está sem guarda-roupa Olha, e caiu logo do meu lado, olha minhas roupas Tive que tirar tudo correndo e colocar aqui A gente empurrou pouquinha coisa, olha o que aconteceu com ele Quebrou todinho Ó, agora eu tive que ligar aqui Meu objeto de trabalho, né? Pra ele, porque já começou a escurecer, é 6 horas, né? E aí ele está testando aqui passar massa corrida E aqui a parede como que está, não sei se dá pra vocês verem Mas a parede já está cheia de que, filho? Cheio de buraco Cheio de buraco Aí ele está tentando aí passar Massa corrida É fácil? É Aí ele vai passar e esperar secar Pra depois lixar Porque eu estou pensando em colocar a cama desse lado Ainda não sei Se a cama vai ficar desse lado aqui Ou daquele lado ali Ainda não sei, entendeu? Oi, 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 meus amores Tudo bem por aí? Eu espero muito que sim Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gente É Hoje a gente já está no dia seguinte Porque ontem Mostrei pra vocês o que aconteceu aqui, né? E aí o que acontece? Como começou a escurecer É Não deu muito pra gente fazer muita coisa aqui Então o marido só passou a massa mesmo E agora ele está passando uma fita ali em cima Porque ele vai Desistir Porque ele Porque ele desistiu de passar a massa na parede Porque com a massa ia ter que passar a massa E depois lixar E aí ia dar muito trabalho Então a gente decidiu fazer Fazer o que, filho? Cimento queimado Cimento queimado Mas dessa vez a gente vai fazer cimento queimado nessa parede Mas bem fraquinho Entendeu? Uma coisa bem suave Não forte igual lá na sala Então aí agora ele está Passando a fita lá pra começar A fazer E eu Tenho que guardar essas roupas aqui E Vem acompanhar comigo O vídeo de hoje Gente, ó Agora como está de dia Dá pra ver direitinho Como que essa parede está ruim Tá vendo? E aí se a gente fosse Se a gente pintasse assim por cima Depois ia acabar descascando Entendeu? Então ele tinha a opção de Ou passar a massa E depois lixar E aí sim a gente pintar Ou Fazer a cimento queimado A parede de cimento queimado E depois passar resina Então aí a gente achou melhor Fazer cimento queimado Que é mais fácil, né? E também fica muito bonito Aí eu falei Fazendo clarinho Fica legal Aí então É isso que ele vai fazer Vai misturar aqui direitinho E eu vou cuidar das roupas Porque dentro do armário Ainda tem roupa Entendeu? Aí eu tenho que tirar Pra gente poder meter a marreta aqui Ó Caiu tudo Ficou uma bagunça Porque caiu Aí eu tive que arrumar Mas aí ó Tem que tirar todas as coisas E pôr pra lá Porque tem coisa minha Coisa dele Entendeu? Aí como ontem Tava escuro Não deu pra fazer tudo Mas aí hoje Eu vou ter que tirar Todas essas coisas Daqui colocar lá no outro quarto E ver como é que a gente vai fazer O que que a gente vai fazer, né? Tá bom? Você achou que assim fica melhor? Você vê É pra não ficar tão escuro, né? É Porque aí só depois Quando seca Que realmente vai ver A cor que fica, né? Não, é que passar resina em cima Ele fica também É Lembra? É mesmo Pra quem não sabe Já tem vídeo aí Explicando como é que a gente É Fazer essa parede de cimento queimada É super fácil E dá A parede fica show de bola Se você não viu Vai lá ver Que a parede da nossa sala Tá assim Bem facinho de fazer Tchau 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 Ai gente Ele já fez já Praticamente a metade Né? Olha lá Ele já tá lá na metade já É bem rápido de fazer E aí O restante Nas outras paredes A gente vai pintar de branco De branco? De cinza É de cinza Mas vai ser um cinza bem clarinho, né? Cinza bem clarinho Aí depois eu mostro a gente pintando aí Mas é bem rápido Olha 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 Eita E esse braço aqui O que aconteceu? Doeu Doeu? Quem fez isso aí? Gogô Hã? Gogô, mãe Doeu Hoje ele tava brincando com o Sadam Comeu E aí Ele foi jogar bolinha O Sadam sem querer Foi Com o dentinho fino dele Aí Deu uma cortadinha aqui Né? Mas já sarou, né? Sarou Sarou, né? Olha a bagunça Misericórdia pra isso, gente Vontade de sair correndo É roupa espalhada É edredom espalhado É Lucas correndo Ó, gente O que eu tô fazendo? Coloquei algumas coisas aqui no saco Porque não posso entuiar tudo aqui dentro do guarda-roupa Porque não cabe E outra Como o homem vai vir pra arrumar o piso aqui Não tem como eu encher esse guarda-roupa Porque senão depois não vai ter como ele puxar Entendeu? Porque esse guarda-roupa também É outro guarda-roupa que tá aqui mais de 10 anos Então ele tá pôde Se empurrar ele Com certeza ele vai quebrar Entendeu? Ainda mais se ele se empurrar ele pesado Então eu tenho que fazer de tudo Pra não colocar muita coisa aqui dentro Mas vai acabar colocando, né? Porque tem a minha roupa e do marido Então já viu Mas aqui no saco eu tô colocando o que? Tô colocando É... Edredon Roupa de cama Que eu não vou usar por agora Roupa de frio Que pesa bastante roupa de frio E é isso Vai ter que ficar aqui Enquanto a gente ficar sem guarda-roupa Entendeu? E é isso Aí agora eu tô tentando Tentando organizar aqui Tô arrumando aqui Olha o que eu achei Minha blusa de andar de moto Gente Se eu falar pra vocês Que eu nunca usei Acredita? Porque foi assim O marido comprou a moto E aí a gente foi lá Já comprar essa capa aqui Nessa blusa Pra gente poder andar de moto E aí o que acontece Depois de uma semana É que a gente tinha comprado A gente ia sair Aí eu coloquei Não coube mais Essa calça não coube E aí A gente achou estranha Porque eu nunca tinha usado E quando eu comprei Eu experimentei Ficou tudo Bonzinho Aí minha filha Depois quando eu Foi ver Descobri que é porque Eu tava grávida Acredita? Então aí eu engordei E aí não tinha como Usar Então eu nunca usei Nunca usei Nunca usei mesmo Tá novinha Tem até que vender Tenho que vender Anunciar pra vender Se você tiver vendo esse vídeo Aí tiver interesse Tá novinha E é boa mesmo Uma dó né Porque aí agora Ele vendeu a moto E aí agora A gente tá sem moto né E eu acho que A gente não pretende Ter outra moto Entendeu? Por causa que Tem o Lucas Então se a gente sair A gente sai E leva ele Mas imagina Com moto não dá né Então prefiro Hoje em dia Eu tô preferindo o carro Não usei Nunca usei Mas foi por uma boa causa né Eu ser mamãe Ó Até a do maridão Também tá aqui O dele eu não sei Se ele vai vender Mas a minha Eu vou colocar pra vender sim Até a do maridão Até a do maridão Gente, ó, finalizei aqui, essa é a minha parte, ficou desse jeito, não tá arrumado, não ficou do jeito que eu queria, mas é provisório É só até a gente organizar, igual até o moço arrumar o piso aqui desse quarto e do outro quarto Que aí tem como eu organizar melhor, né, eu coloco dentro de caixa, aí dá pra deixar no chão tudo direitinho, entendeu? Então desse lado ficou desse jeito, aqui embaixo as coisas que já tinha, né, minha baguncinha, tá desse jeito aqui Aqui do lado do esposo também tá assim, ó, ficou essa baguncinha, mas é só por enquanto, se Deus quiser, é só até o moço colocar aqui Arrumar o piso aqui, né, ó, aqui ó, ó como que tá esse guarda-roupa Esse guarda-roupa também tá uma tristeza só Gente, aqui esse guarda-roupa, ó, já esvaziei todinho ele, ó, todo esvaziado, só falta tirar essas fotos que eu tinha colado aqui, nossa Mas aqui já tá tudo vazio, ó, aqui desse lado tá tudo vazio, tá vendo? Então, aí depois assim que o moço colocar, arrumar o piso desse quarto aqui Aí tem como arrumar a caixa, né, colocar as roupas no cantinho, dentro de uma caixa, alguma coisa do tipo Então, gente, como eu tinha mostrado pra vocês, eu coloquei algumas roupas dentro do saco Mas eu tenho medo de mofar, né, então não vai ficar por muito tempo Assim que o moço vir arrumar esse chão, eu vou fazer o que? Eu vou colocar tudo dentro de caixa, porque aí tem como colocar no cantinho da parede Até a gente comprar um guarda-roupa, né, até a gente achar um guarda-roupa legal aqui pro nosso quarto Então vai ser provisório, só até o moço colocar aqui eu já vou tirar as roupas dentro do saco Porque eu morro de medo de mofar, entendeu? E aí já viu, né, aí vai, né? Mas é isso, o marido, ó, já finalizou aqui essa parede Agora só falta secar pra ele passar aquele brilho, né, que eu esqueci o nome agora O brilho E deixa eu falar pra vocês, um moço que vai arrumar o nosso chão aqui desse quarto e do outro Ele já veio uns dias antes aqui Então ele veio medir, a gente escolheu a cor tudo certinho Eu filmei tudinho pra vocês Mas aí eu ainda não soltei, por quê? Porque eu tô esperando ele vir colocar, entendeu? Então aí eu vou juntar tudo num vídeo só Então provavelmente vai esse vídeo aí primeiro e depois vai o outro Aí depois que vai o outro vídeo que é dele estalando como é que ficou depois o resultado final, entendeu? Porque eu achei melhor juntar tudo num vídeo só Então esse vídeo vai primeiro, tá bom? Pra vocês não acharem, nossa, como que tá indo um vídeo, tá indo fora de ordem Porque ele veio, a parede não tava assim, o armário não tava quebrado, entendeu? Mas é porque eu gravei uns dias antes pra mostrar o antes, pra mostrar ele medindo tudo direitinho, entendeu? E olha como que ficou linda Olha, isso é porque ele nem terminou Vai ficar muito show de bola Ainda mais que eu tô pensando em colocar a cama desse lado, entendeu? Então vai dar muito, nossa, vai ficar muito legal Vocês vão acompanhar aí o resultado de como que vai ficar esse quarto Por enquanto tá essa bagunça, né? Mas logo logo vai tá tudo ajeitadinho, tudo no lugar com fé em Deus E olha que vista linda O sol está indo embora, olha que linda Essa é a visão aqui do quarto E eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, não esquece de deixar aquele like pra ajudar o canal Se você não é inscrito, se inscreve aí Porque assim você vai acompanhar o resultado final de como é que vai ficar o quarto E vai acompanhar também o meu dia a dia Que eu tô sempre aqui, por aqui mostrando pra vocês, tá bom? Um beijão Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau